Eu disse adeus Que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim Que Sua misericórdia foi quem me trouxe aqui Que Sua bondade e Sua compaixão me alcançou Eu disse adeus Sou falho, imperfeito e às vezes eu erro demais Sou limitado tão pequeno e até incapaz De conseguir lhe agradar de todo o coração Eu disse adeus Que o meu maior desejo Era sempre cumprir o Seu querer E por mais que Ele esforce muitas vezes Não consigo obedecer Disse a Ele com sinceridade Abra mão de mim Mas Deus me disse O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas E em meio às Tuas fragilidades sentirás minha grandeza Quando pensares que tudo está no fim Eu tenho solução Solução Eu te renovo Pois eu paguei um alto preço Pela sua vida Eu fiz um grande investimento E não posso perder Vou perdoando os Teus defeitos Vou perdoando as Tuas falhas Vou perdoando as Tuas fraquezas Pois eu quero usar você Eu vou usar você Capacitar você Vou te dar um sal Vou te renovar Depois vou te encher Depois vou te encher E atravessa a Sua vida Eu farei milagres Vai fazendo a minha vontade Adorando o meu nome Mesmo você sendo falho Mas eu te amo Eu te amo Te amo Se não fosse o meu amor Aonde você estaria Se não fosse o meu amor Você não estaria aqui Se não fosse a minha mão Pra te proteger Pra te defender Com certeza você não sobreviveria Quando você pensa em parar Eu te levanto E se um dia você vier a fracassar Eu te renovo Sou o teu amigo Que eu ajudo a dor Então descansa E espera Pois eu sou o teu Senhor Eu cuido de você Eu pego por você Trabalho por você Eu tremei por você Sou eu quem te guardo Sou o teu alento Te protejo Eu sou o teu Deus Sou o teu amigo Teu ajudador Então descansa E espera Pois eu sou o teu Senhor Pois eu sou o teu Senhor Pois eu sou o teu Senhor Oh glória a Deus Oh glória a Deus